Alguém tem uma lua de nefrolépsis? Tô bonitinho. Fizinho central, nefrolépsis? Ah, tem. Pode ser bem essas. Essas são as briófas, né? São briófas. Vocês estão indo a fazer o teste da minha. Eu acho que ela não está. Eu não fiz nada no pinté, não. Eu acho que ela é de fazer. Você tirou o filme? Eu acho que eu deixei cair ali, se eu queria. Eu acho que ela é de fazer. Eu acho que ela é de fazer. Eu acho que eu vou fazer. É.